Os laboratórios Rosiane Dori, que tem mais de 20 anos de atuação e conta com 22 unidades na Grande João Pessoa, Cabedelo, Baie, Santa Rita, Mamanguape, Guarabira e Sapé. Todas com o mais alto padrão de qualidade, equipamentos de última geração e uma equipe especializada. E tem mais, viu? Os laboratórios Rosiane Dori são conhecidos por inovar. Foram pioneiros nos resultados online e em 2018 também foram pioneiros na abertura de unidades aos domingos, dando mais comodidade e praticidade aos seus clientes. Laboratórios Rosiane Dori, sempre perto de você, 3690-0900 e o site roseanidori.com.br. A gente vai para um intervalo bem rapidinho. Na volta a gente faz...